Porque meu cara tá quebrado, não tô correndo, o cara tá quando chega aqui Me deu um braço lá na frente, vou correndo, se o cara tem que ir aqui Vai me alessar, não fiz a verdade, mas eu tô fazendo o seu lance Naquele dia, o sentido vai ficar, eu tô ligado aqui no fundo Eu vou morar, o seu dia tem que ir lá, eu tô no ar, eu tô no ar, eu tô no ar Vamos fazer a sua minha brilhada O que é meu caso aqui? Vou esperar aqui Eu já tenho um telefone, meu discípulo, acobrado Vou sair Porque meu carro tá quebrado, tô pronto, cansado Chega aqui Se meu ouvido lá no centro, vou correr, tipo um carro Ele vem aqui Mas eu deixando o espaço de casa Eu já tenho um telefone, meu discípulo, acobrado Eu vou me dar um telefone, meu discípulo, acobrado Eu já tenho um telefone, meu discípulo, acobrado Agora eu não vou dar uma faculdade Quando eu continuo, eu me enganar Você dá um telefone, eu vou achar Se eu não me enganar, eu vou esperar A minha filha, minha filha, minha filha Eu já tenho um telefone, eu quero Eu sou um filho de audiência Como eu não me enganar, eu vou esperar Eu já tenho um telefone, 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 eu vou esperar A CIDADE NO BRASIL